E aí, irmão? Isso aqui eu dei uma olhada, tá condenado mesmo. Isso, tem jeito demais, não. Tem que consertar de jeito nenhum. Isso aí, não tem mais nada. Mas tá valendo, obrigado aí, viu? Devo alguma coisa a tu? Não, tá tranquilo aí. Ah, valeu, então. E aí, campeão, beleza? Olá, meu querido, o bom e barato é aqui mesmo, viu? Que que eu posso ajudar? Esse tecladinho aqui é pra jogo. Tanto ele, quanto a prancha e a churrasqueira. Pra você fazer o churrasco final de semana, viu? Tem o que pra nós fazer jogo nele aí, meu querido? Eu tô com essa lozinha aqui, se não interessa. Ele tem algum defeito? Rapaz, o cara disse, falta só a bateria nele. Botou, fica novo. Vixe, meu patrão, desse jeito dá certo não, pô. Ainda vou ter que mandar ajeitar pra consertar. Aí eu vou ganhar o quê em cima do celularzinho desse? Caramba, velho. Não queria ter que voltar pra cadeia. Poxa, tu já foi preso? Já, macho. Por que? O último cara que não quis fazer troca comigo hoje tá debaixo de sete balas de terra. Malandro é malandro e malé é malé design. E aí, Samuel, tem jeito? Tem não, pô. Essa ela já veio aqui. Não é só bateria, não. E lá da... E aí, Samuel, tem jeito. E aí, Samuel, tem jeito. E aí, Samuel, tem jeito.